Meus caros internautas, chega um dia na vida de um homem que com certeza esse dia vai ficar marcado pra sempre. É claro que eu tô falando da sua primeira vez, né? Todo mundo já teve a sua primeira vez. Todo mundo já teve aquela sua primeira experiência, aquela primeira e única sensação de finalmente ter conquistado uma coisa dessas. Aquela sensação de estar com outra pessoa em um momento tão específico da vida que palavras não podem se traduzir. E é claro, galera, eu estou muito feliz em contar pra vocês hoje que eu consegui, galera. Eu oficialmente perdi a minha virgindade. Eu consegui, galera. Eu tive o meu grande dia. Mas não é a virgindade que vocês estão pensando. Não é a virgindade normal. Galera, eu estou feliz em anunciar que eu perdi a minha virgindade jurídica. Galera, quem fala com vocês é o Lion da Central. E agora eu e o White estamos aqui pra passar essa notícia fantástica que, acredite ou não, estamos recebendo o nosso primeiro processinho, cara. Hulk BR entrou em contato conosco e já avisou que estará mobilizando um processo contra a Central devido a esse expose de recente que a gente fez, né? Mostrando que ele estava roubando o vídeo de outros youtubers. Nossa, cara, é realmente uma experiência única, cara. Eu estava na expectativa por isso já, sabia? Olha, cara, apesar de eu ter uma namorada, você é muito especial pra mim porque a gente está perdendo a virgindade juntos, cara. Olha só que incrível. Que incrível porque eu também estou nesse barco. A gente tem muita coisa pra passar pra vocês, inclusive tem atualização sobre o caso do Hulk BR e sobre os vídeos que ele pega de outros youtubers que a gente vai mostrar pra vocês, que tem mais casos e falar sobre esse processinho aí, né? Que ele está falando que vai mandar pra gente. Exato, a gente vai mostrar esse processinho, a gente vai mostrar as atualizações mais podres, mais vídeos roubados que foram encontrados no Hulk BR. Tenho novidades, mas olha, antes de mais nada, eu só convido você que está assistindo esse vídeo a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia e outro às sete da noite, então clica no sininho pra não perder nada. E galera, é claro, se você está assistindo esse vídeo é porque você provavelmente já está ciente do exposed do Hulk BR, né? Recentemente nós da Central fizemos o vídeo Hulk BR está roubando vídeos de outros youtubers. Nesse vídeo a gente mostra em 19 minutos pra vocês, cena por cena, como ficar claro, como ficar comprovado que o Hulk BR está tendo a cara de pau, está tendo a covardice, né? De pegar gameplays de youtubers da gringa, ele pegou gameplay de um turco, ele pegou gameplay de um youtuber americano e ele pega a gameplay dos gringos, põe a webcam dele por cima da gameplay do gringo e finge que é ele jogando. Hulk BR é o cara que, além de fazer todas as coisas que a gente já conhece, né? Fazer aquelas thumbnails apelativas, fazer thumbnails sexualizadas pra crianças, fazer conteúdo nojento pra menores de idade, todo aquele desespero que a galera já estava reclamando sobre ele antes, agora a gente sabe também que ele está roubando conteúdo de outros youtubers e covardemente ainda mais do que isso, né? Roubando conteúdo de youtubers gringos, porque o gringo nunca vai tomar ciência disso daqui, né? Se fosse ainda, sei lá, se ele estivesse roubando o gameplay do BRKZDU, do Luke Salamander, alguém ia ainda perceber. Mas não, aqui o Hulk já estava roubando há muito tempo, por quê? Porque ele estava pegando os gringos. Então, é uma safadeza de um nível, assim, absurdo, né? Eu recomendo muito que vocês assistam esse vídeo, a gente também movimentou uma thread no Twitter, que inclusive já está com milhares de likes, centenas e centenas de tweets, né? Está chegando em diversos outros youtubers, alguns youtubers já estão cobrindo esse caso, já estão espalhando essa palavra e também naquele vídeo a gente, inclusive, entrou em contato com os youtubers roubados, notificamos eles do que estava acontecendo e, infelizmente, também a gente ficou infeliz em mostrar para vocês hoje que um dos youtubers já respondeu a gente e disse que já mandou uma notificação de direitos autorais. Então, assim, uma delícia, né? Que a justiça está acontecendo, né? Aos poucos, mas está acontecendo, né? E esse caso específico de roubo não vai ficar impune, pelo menos não vai ficar esquecido na memória da Interwebs. E no meio de toda essa situação em que está todo mundo tomando ciência, está todo mundo pesquisando, mas nessas situações semelhantes do Hulk.br. O que que encontraram, meu caro? Encontraram outro vídeo roubado do Hulk.br, mas esse é especial. Esse é diferente, White. É o quê? Sabe por quê? Esses dois vídeos que a gente mostrou antes eram vídeos das últimas duas semanas. Ele tinha postado recentemente. Eu pensei, não, o Hulk começou a roubar agora. O Hulk está roubando vídeo agora. Meu amigo, descobriram um vídeo de 2017, três anos atrás, em que ele já tinha roubado o gameplay de um gringo. Olha só que nojo. O vídeo O Incrível Mundo de Gable no GTA V, que ele postou em 26 de setembro de 2017, está aí com 4 milhões e meio de visualização. Viu pra caralho, né? Aí você vê o vídeo de ele lá jogando GTA, o mod, né? Com os personagens do mundo de Gable, tudo bonitinho, tudo show, beleza. Meu amigo, se você pesquisar exatamente o mesmo título, O Incrível Mundo de Gable no GTA V, Gumball, Darwin e Anais. E pesquisa isso em inglês. Põe no Google Tradutor. Você encontra exatamente o mesmo vídeo. The Amazing World of Gable Mod with Gumball, Darwin and Anais. GTA V, mods, gameplay. Ele botou o mesmo título, ele pegou o mesmo vídeo, fez o mesmo processo de botar a câmera do mesmo jeito que ele sempre faz e ele pegou e fez exatamente o mesmo título. Ele não mudou nada. Não, pra não dizer que ele não... Até a Thumb. Até a Thumb. Até a Thumb tá igual, olha isso. Ele pegou a Thumb. São as mesmas Thumbs, cara. Ele pegou a Thumb, pegou o vídeo e pra não dizer que ele não mudou alguma coisa, ele mudou a ordem dos nomes ali dos personagens, né? Mas, cara, pelo amor de Deus, cara. Tá muito na cara isso aqui e é simplesmente nojento você ver que você trabalha numa plataforma onde você tem um colega de trabalho, porque, né, no YouTube todo mundo aí é colega, entre aspas, né? E vê um cara que faz isso na plataforma. E a gente fica revoltado, porque a gente não quer que outros youtubers tenham os seus conteúdos roubados. É basicamente isso. Então, o que o Hulk faz aqui, velho, eu acho que não tem um criador de conteúdo que vai chegar aqui nos comentários e falar, nossa, o Hulk tá certo, gente. Deixa ele pegar os vídeos, cara. E aquele dia ele tava com preguiça de fazer um vídeo, de baixar ali o GTA e gravar a própria gameplay, ele tá certo, velho. Ninguém vai falar isso, mano. Tá todo mundo revoltado com isso, desde a época que a gente reclamava das thumbnail do Hulk, BR, a galera já tá com raiva do Hulk, entendeu? Então, mano, sinceramente, velho, eu fico pasmo que a pessoa não consegue olhar no espelho e chegar e pedir desculpa. O cara, ele deleta vídeo, o cara vai querer dar processo, mas pedir desculpa pelos erros dele, aí não. Aí não, eu tô certo sempre, né? Que palhaçada, né? Ele é incapaz de ir nas mídias sociais e falar, galera, eu errei, galera, eu sinto muito, galera, eu realmente fiz isso. Peço perdão e vou seguir em frente. Mano, acabou, esse é o primeiro passo. É você admitir a sua cagada, pedir perdão e seguir em frente. Só que ele não, ele prefere ignorar, velho, ele prefere literalmente silenciar todo mundo. Por quê? Fica bem claro, né? A gente já mostrou naquele expose do outro vídeo lá e agora tá mostrando aqui de novo. Esse vídeo aqui que ele postou, setembro de 2017. O vídeo do gringo, que é a mesma gameplay, foi postada em julho de 2017, dois meses antes. Então, assim, outro vídeo roubado do Hulk BR de três anos atrás. A gente tem vídeo recém de uma semana atrás e de três anos atrás. Ou seja, qualquer conteúdo de três anos atrás até hoje, em tese, pode ter sido roubado por ele. Imagina a quantidade de criadores com o conteúdo que já não perderam o seu conteúdo. Porque o Hulk tá monetizando esses vídeos. Ele tá ganhando dinheiro em cima do trabalho dos outros. Então, assim, não preciso nem dizer que o nome disso é roubo. E não preciso nem dizer que tá todo mundo revoltado com isso com razão. E ao invés dele fazer o que você falou, que é pedir desculpa, o que ele fez, galera? Ele foi lá e depois, assim, juro por Deus, duas horas depois do vídeo da Centralia pro ar, ele foi lá e deletou os vídeos que a gente tinha linkado, que era o vídeo do Sonic no GTA e o vídeo da Pig no GTA que ele tinha roubado do youtuber turco e americano. Mas, né, felizmente, nós da Centralia estávamos preparados pra isso. A gente já sabia que ele ia ser covarde a esse ponto. Então, não se preocupem, pessoas. A gente já atualizou os links daquele outro vídeo também no Twitter. E agora aqui pra vocês ficarem cientes, vale lembrar que o nosso canal secundário, o Central Memes, a gente foi lá e postou os três vídeos citados desse Exposed. O vídeo do Sonic, o vídeo da Pig e agora esse vídeo do Incrível Mundo de Gamble. Também todos eles foram reupados no Central Memes. Então lá você pode, né, conferir na íntegra os conteúdos que o grande Hulk BR roubou e ainda tentou esconder, né? É o famoso. Você faz a cagada e depois tenta esconder a cagada. Assim, é uma covardia de um nível que eu nunca vi na minha vida. É um verdadeiro cagão em outro nível. Eu já quero deixar até um recado pro Hulk. Inclusive a gente postou os três vídeos lá no nosso canal de memes, né? Pô, Hulk, não tenta derrubar os vídeos de lá, véi. Sabe por quê? Porque os vídeos nem são teus, né, véi? Na moral, véi. Aí já é demais, véi. Beleza, tu quer deletar do teu próprio canal? Tranquilo. Beleza. Você tem todo direito. Mas deletar um vídeo que é do gringo do nosso canal, aí já fica meio complicado. Mas é só esse recadinho que eu quero dar mesmo. Inclusive, lá, é só deixar também registrado que essa questão da desculpa e tal, no vídeo passado mesmo, a gente até comentou, né, que na época que a gente reclamava das Thumbies, o Hulk parece que deu um tique nele que ele falou assim, nossa, preciso voltar a fazer vídeos bons. Preciso voltar a fazer vídeos para crianças da forma correta. E a gente, por um momento ali, uma, duas semanas, a gente viu que ele tava mudando, né? Só que, cara, por que você não continuou fazendo isso, véi? Por que que você não continuou? Por que que você voltou a fazer os vídeos apelativos assim, de forma escrota, sabe? Um conteúdo muito ruim, assim, pra criança? Seu público é criança. Continua fazendo, cara. E agora, nem pedir desculpa pelos seus atos é meio complicado, véi. A galera não perdoa, véi. É isso. É nojento, véi, é nojento, mas infelizmente é o que ele tá fazendo, né? E parece que ele não vai parar tão cedo. Não, e a gente nem ia continuar reclamando dele se ele mudasse. Era o que a gente queria, que ele mudasse. Mas não, né? Tem que ir contra todo mundo, né, Hulk? Mas tudo bem, é o que eu sempre digo, o karma é foda, cara. E o karma tá vindo a cavalo, o karma tá vindo de mobilete, o karma tá vindo de combi. Você já sabe qual é a combi. E o que acontece? Olha só, como eu falei, a gente ia entrar em contato com aqueles youtubers roubados. Enviamos e-mails notificando eles sobre esse roubo. E olha só, a gente já teve notícia de pelo menos um dos youtubers. O youtuber turco, o RTV Oyun Kuzu, ele respondeu o nosso e-mail da central falando, olá, obrigado por me contatar. Eu vi o seu vídeo e sei que ele roubou o meu conteúdo. Eu enviei uma notificação de direitos autorais dois dias atrás e ela está sob análise. Não se preocupe, seus seguidores já me avisaram. Ou seja, senhoras e senhores, pelo menos um desses caras já está ciente agora, né, cruzando os dedos pros outros dois americanos também ficarem cientes disso, que eles vejam os e-mails. Tanto é que eu convido vocês, né, que estão cientes dessas coisas aqui, a entrarem no canal desses gringos, né, os links estão sempre na descrição, entrar no canal desses caras roubados e mandar mensagens. Galera, ó, tal youtuber ali roubou seu vídeo, manda o link, manda o link do vídeo da central, manda thread pra eles entenderem, né, pra eles tomarem ciência que já mandamos e-mail. Agora eles também têm que checar, né, agora eles também têm que tomar ciência do que está acontecendo. Porque senão, é aquela coisa, a gente está denunciando, mas em tese quem tem o verdadeiro direito total dessa situação são eles, são eles que estão prejudicados, logo eles que têm que ter o completo direito de ir lá e entrar em contato com o YouTube e falar ó, esse cara está me roubando, eu quero os direitos autorais perante isso. E digo mais, digo mais, se o YouTube Brasil tomar a ciência disso, né, se o YouTube Brasil tiver o mínimo de essência, o mínimo que o YouTube ia fazer era dar três strikes de comunidade, né, porque eu não sei se vocês sabem, mas roubar conteúdo de terceiros e dizer que é teu, vai contra as diretrizes de comunidade do YouTube. Então, em tese, o Rucão BR já deveria ter levado três strikes. A questão é que ainda não chegou no YouTube Brasil. Então, novamente, eu convido vocês a irem nas redes sociais, marcarem o arroba YouTube Brasil e compartilhar essas novidades, mobilizar a galera, porque honestamente, o que tem que rolar aqui é o quê? Consciência da plataforma do YouTube que isso está rolando, que uma coisa dessas não pode passar despercebida e impune. Tinha que pegar os vídeos que ele tem em thumb apelativa e mandar pro YouTube dar strike com conteúdo impróprio pra criança, velho. O YouTube não tá com a copa lá, tal, várias coisas que eles estão fazendo, tipo lives, vídeos de criança, não pode ter comentário, não pode ter nada. Por que o canal do Ruc, que é infantil, tem essas thumb apelativa e o YouTube não faz nada? Eu não consigo compreender, YouTube. Alguma coisa tem que ser feita com esse canal, velho. Pelo amor de Deus. Ou o Ruc muda, ou você não pode ter esse tipo de conteúdo na plataforma. Enquanto eu venho aqui e falo uma palavra e sou desmonetizado porque vocês têm um robô que tirou a monetização do vídeo, o Ruc pode postar uma thumb apelativa pra criança que tá tudo de boa. Então, isso aí tem que mudar, né? Apelativa é pouco, né, mano? Tinha bonecos literalmente pelados, bonecos transando. Exato. E o pior, bonecos menores de idade, tá? Porque os personagens do Sonic que são todos menores de idade. Então, assim, em tese, o Ruc tava mostrando personagens menores de idade transando na thumbnail dos seus vídeos, meu amigo. Vai me dizer que isso tá ok? Não tá nada de ok aqui, né? Então, o YouTube precisa tomar a ciência do que tá acontecendo pra rolar justiça. Mas, olha, nessa situação toda, nada chega ao nível do e-mail que a gente recebeu recentemente, galera. Com certeza, esse e-mail é que assim que eu tô mais saipado, que eu tô mais ansioso pra ver o que vai acarretar. Que é o seguinte, recebemos um e-mail do rucbrcomercial, arroba hotmail.com, com os seguintes dizeres. Processo, calúnia e difamação. Olá, estamos avisando que entraremos com um processo judicial por calúnia, artigo 138 do Código Penal, e difamação, artigo 139 do Código Penal. Caralho, ele fez pesquisa no Google, cara foda. Mais detalhes com minha equipe jurídica que entrará em contato. Ou seja, né, Hulkzeira vai mandar aquele processo show na central. E vale lembrar que isso daqui é real, tá? Esse e-mail aqui é real, porque se você entrar no canal do HulkBR e na seção sobre do canal dele, a gente tem aí na descrição. Oi, eu sou o HulkBR, faço vídeo no YouTube e tal. Contato comercial, hulkbrcomercial, arroba hotmail.com. Para consultas empresariais, hulkbrcomercial, arroba hotmail.com. Ou seja, esse e-mail aqui não é fake news, esse e-mail aqui não é algum troll querendo usar com a gente. Esse e-mail aqui é real, galera. O próprio Hulk já deixou, né, avisado que entrará em processo judicial por calúnia e difamação. Então assim, White, eu pergunto agora pra você, como que é a primeira vez, cara? Eu me sinto ótimo, eu me sinto muito bem com a minha primeira vez. E você? É diferente, é diferente, é uma experiência única. Mas assim, né, o Lion, o Hulk tem total direito de fazer isso, ele tá no direito dele de processar, todo mundo pode fazer isso, não é mesmo? Sim. Mas eu acho meio irônico. Você querer ir contra algo que você tá totalmente errado. Pelo menos eu vou deitar minha cabeça no travesseiro à noite e vou dormir tranquilo, porque eu moralmente acho que eu tô correto de ir contra um conteúdo que é totalmente desfavorável pra crianças e nojento. E sem contar que, sinceramente, roubar de outro criador de conteúdo vídeos e botar sua câmera em cima é totalmente também inaceitável de fazer no YouTube, né? Acho que ninguém gosta disso. E também tem aquela coisa, né, Lion? Uma hora o karma bate na bunda, né? E eu espero que o YouTube faça alguma coisa sobre isso. Exato. É que, veja bem, né? Se é um crime eu ver um cara roubando e chamar ele de ladrão, então eu sou um puta de um criminoso. Fazer o quê? Eu tô errado em fazer a coisa certa? Eu tô errado em denunciar? Eu tô errado em mostrar pras pessoas que um cara tá fazendo merda? Eu, honestamente, eu acredito que se realmente processar e se realmente eu perder o processo, paciência, honestamente, pra mim, eu caguei, eu não podia me importar menos pra isso. Um processo a mais, um processo a menos, não vai fazer diferença na minha vida. Eu só fico feliz que a justiça tá sendo feita, que as pessoas estão tomando ciência, que os youtubers já foram notificados. E, honestamente, galera, o Hulk Zero tá precisando, né? Porque se ele tá roubando vídeos, se ele tá fazendo esse conteúdo apelativo, é porque ele tá precisando, né? Ele deve tá numa situação difícil em questão de dinheiro. Então, qualquer coisa, cara, o processo ainda, se a gente perder, a gente vai ajudar ele, né, cara? Vamos ajudar ele. Ele tá precisando ali de grana? Então, vamos ajudar no processinho. Que tal? Eu só queria que ele fosse mais humano e pedisse desculpas. Pô, galera, eu fiz merda. Eu fiz é que eu peguei o vídeo do gringo. Desculpa, gente. Mas ele não faz, né? É melhor mandar um processo pras pessoas que disseram que eu peguei vídeo de um gringo. É só isso mesmo. Mas tudo bem, cara. Tudo bem. Uma coisa é a justiça brasileira, outra coisa é a justiça da internet. A verdade tá aí pro povo, a gente deu a verdade pra galera. Agora vocês podem usar a verdade como vocês bem quiserem. Eu só sei que, como você falou, eu também tô bem tranquilo. Minha cabeça tá no lugar, entendeu? Eu vou dormir sem peso na consciência e, honestamente, mais um trabalho bem feito. Então, galera, agora que vocês estão sentindo das novidades, né? Do exposed do caso do Hulk BR, eu pergunto pra vocês. O que vocês me dizem de toda essa situação? O que vocês me dizem deste novo roubo que foi descoberto, né? Desde 2017. O cara tá roubando o vídeo desde 2017 de gringo, né? Nessa covardice. O que vocês me dizem disso? O que vocês me dizem desse processinho? O que vocês me dizem desse movimento que tá rolando? Deixe a sua opinião nos comentários e bora debater, beleza? Não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações. assim você não perde nenhuma novidade. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Obrigado pela sua atenção. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu!